Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. A paz do Senhor seja sobre a tua vida. Hoje nós vamos começar esse dia orando. Eu estou aqui com o pastor Oswaldo Lobo ao meu lado e juntos nós vamos orar por vocês. E a nossa oração de hoje é sobre como você deve orar para você romper bloqueios espirituais. Você que não consegue receber o milagre, você que não consegue receber uma resposta do céu. Hoje eu quero falar para vocês sobre razões pelas quais alguns milagres, alguns bloqueios acontecem na vida da gente. Em primeiro lugar, a dúvida, ela inibe a ação do Senhor. Jesus, ele convida, por exemplo, Pedro para caminhar sobre as águas e no meio do caminho, Pedro, ele tem medo. O medo é o contrário da fé. O contrário da fé não é a incredulidade. É o medo. É quando você não confia em Deus porque as circunstâncias externas fazem você ficar aterrorizado. Então você acredita mais na ameaça externa do que na palavra de Deus. O medo, Jesus diz, homem de pouca fé, por que duvidaste? Então a dúvida traz o medo. Quando o povo de Israel ficou caminhando no deserto, eles poderiam ter chegado rapidamente à terra prometida, mas o medo se misturou com a dúvida e eles acabaram permanecendo no deserto por anos. Uma segunda questão que impede a gente de acessar o milagre, ou seja, que bloqueia o milagre, são as prisões mentais que nos acorrentam no passado de derrotas que a gente conhece. O povo de Israel, eles não conheciam o futuro. Tem muita gente que como não conhece o futuro, apesar do futuro estar nas mãos do Senhor, ele se preocupa mais com as derrotas que ele tem no passado do que com as vitórias que Deus pode dar no futuro. Isso leva as pessoas a algo chamado rebelião. A rebelião impede as pessoas de se infiltrar no lugar da esperança, entrar no lugar do milagre. A rebelião leva o ser humano a uma desobediência ao Senhor. E a desobediência tem como fruto a ausência de uma resposta do Senhor. Ou seja, os bloqueios, as muralhas que impedem as pessoas de se libertar de uma vida nova, elas permanecem intactas. Tem muita gente que é animada, que é incentivada a rebelião, a desobediência. Por quê? Porque caminha perto de gente que rejeita o poder de Deus e que não acredita na palavra de Deus. Se você se aliar a pessoas que não têm fé, se você se juntar a pessoas incrédulas, pessoas que duvidam e pessoas que têm medo, você sempre vai se manter incrédulo. Tem pessoas que te trazem notícias de que tudo vai dar errado, de que a tua vida não vai caminhar. Tem muita gente hoje participando de canais de televisão, assistindo, que só trazem desgraça, não trazem uma palavra de esperança. Então, as pessoas vão ficando deprimidas, entristecidas e enclausuradas nesse passado de derrota que é anunciado e nunca conseguem crer no futuro do Senhor. Uma outra questão, uma outra causa do bloqueio dos milagres são pessoas que não conseguem absorver o Deus, a lei da possibilidade de um Deus que pode tudo. Jesus vai dizer em João 14, ele diz, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores, porque eu vou para o Pai. Você tem que entender que não há nada impossível ao Senhor. Quando você não acredita que Deus pode fazer, na verdade, essa ausência de fé vai desanimar você, vai cansar e vai tornar a sua fé uma fé apática. Em Gênesis 18, 14, Deus diz o seguinte para Sara, que tinha 90 anos, há alguma coisa impossível ao Senhor. Essa é uma resposta que você tem que dar para você mesmo. Há alguma coisa impossível. Então, ainda que haja algo possível na sua vida, você deve entrar nesse ambiente de impossibilidade e trazer Deus. Jesus, ele vai dizer diversas vezes que se você tiver fé, como um grão de mostarda, uma pequena semente, você vai dizer o seu problema, você vai dizer a moreira, você vai dizer ao monte, desarraiga-te daqui e planta-te no mar, porque isso vai acontecer. Ou seja, aquilo que você liberar no mundo espiritual vai te obedecer. Se você pode crer, tudo é possível aquele que crê. Uma outra questão é quando nós limitamos a ação do Senhor. Quando nós começamos a dizer para Deus o que Deus não pode fazer. Quando nós começamos a falar para Deus, aquilo que é impossível fica maior do que o poder de Deus. Tem muita gente que não vence seus gigantes, que não rompe os bloqueios espirituais, porque fica dizendo que os seus problemas são maiores do que o seu Deus. Que as suas lutas, as suas dificuldades são mais fortes do que o El Shaddai, do que o teu Deus que é todo poderoso. Então, não limite, não limite o poder do Senhor. Não questione o poder de Deus. Quando Jesus, ele chega na sua cidade e tal, ele estava fazendo um monte de milagres na região da Galiléia, ele fazia milagres na sinagoga, ele fazia demônios baterem em retirada, curavam enfermos, ele trouxe a multiplicação dos pães duas vezes, andou sob as águas. Mas quando ele entra na sua cidade natal, quando ele entra em Nazaré, a Bíblia diz que aquelas pessoas não criam nele. Jesus diz que um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua casa e na sua terra. E ali ele não fez milagres. Por quê? Que Deus não faz milagre, não quebra bloqueios espirituais. Porque tem muita gente que vai questionar o poder de Deus, que vai impedir a manifestação da glória de Deus com a sua incredulidade. E o milagre, gente, ele pode desbloquear qualquer barreira. O milagre, ele pode quebrar qualquer impedimento. Você tem que lembrar que a semente do milagre está dentro de você. Aquela mulher com fluxo de sangue, uma moça enferma há 12 anos, de Marcos 5, ela falou, se eu somente tocar no manto de Jesus, eu vou ser curada. Ela foi lá, tocou e de Jesus saiu o poder. Então, eu espero que nessa oração, a pastora Fabíola vai fazer e depois eu vou fazer também, saia poder para quebrar os bloqueios espirituais, para romper os bloqueios espirituais na sua vida pessoal, familiar, financeira, na sua saúde, no seu ministério, em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Coloque a mão no seu coração, ou assim, na sua cabeça, para que realmente essa oração que nós vamos fazer agora, que eu vou direcionar vocês, que vocês realmente sintam, como o pastor Lobo falou, todo o poder de Deus sobre a sua vida e que toda resistência caia por terra em nome de Jesus e que nada venha impedir agora que essa palavra que foi ministrada, ela gere e frutifique milagre e bênçãos de Deus sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, eu quero agora colocar a vida de cada um diante do Senhor que está nos acompanhando aí no dia de hoje com essa oração, querendo, Pai, pedir que toda cadeia seja quebrada, seja desbloqueada, todo laço espiritual, tudo que tem prendido, tudo que está amarrando, tudo que tem pedido, Senhor, que a palavra do Senhor entre na vida deles, habite, faça morada, que gere transformação, que os aproxime mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, que eles enxerguem os milagres do Senhor, que eles vejam o sobrenatural de Deus sobre a vida deles, Pai. Senhor, tudo isso que tem sido impedimento, tenha causado cegueira espiritual, essa apatia impedindo eles de se aproximarem, de se achegar, de buscar mais e mais do Senhor, Pai. Eu repreendo nesse dia, Pai, em nome de Jesus, Pai. Repreendo, declaro que vidas estão sendo libertas hoje, todo cativeiro está sendo destrancado, as cadeias estão sendo quebradas, Pai. Eles estão recebendo uma liberdade, eles estão recebendo cura, eles estão recebendo um ânimo, estão vendo, Senhor, as possibilidades do Senhor operar milagres e maravilhas e curas sobre a vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus, quero pedir que o Teu Espírito Santo sonhe os seus corações, visite, esquadrime, Pai, e veja, Senhor, cada área da vida deles, aquilo que eles ainda não alcançaram, que tem sido, está preso, aquilo que está retido, Pai, que nessa manhã, verdadeiramente, eles entreguem ao Senhor, eles deixem, Senhor, o Senhor agir, a luz de Cristo brilhar e recebam os milagres do Senhor, Pai. Nós repreendemos toda a ação maligna contra a vida deles, repreendemos, Senhor, toda a ação de Satanás, seus demônios, toda dúvida, toda incredulidade, todo medo caia por terra em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, declaramos que Satanás não tem autoridade sobre essas vidas, não tem poder sobre essas vidas, Pai, porque os milagres de Deus vão ser derramados sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigada, Deus, porque nós cremos, Deus, que as nossas orações, elas são eficazes, que as nossas orações são ouvidas e que o Senhor é um Deus poderoso que atende, que derrama milagres, bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, em nome de Jesus, amém. Amém, querido, estamos aqui todos os dias, às seis da manhã, orando por você e eu quero que você repita essa oração comigo, que você fale, entante você comunicar com a tua voz diante do mundo espiritual. Diga assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu sei que tu me amas e eu sou o melhor na minha vida. Tu és o bom pastor e é no nome do teu filho amado, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, que eu me dirijo ao Senhor. Só o Senhor pode desbloquear aquilo que o mundo espiritual tem impedido. Eu oro para que o teu braço forte quebre todo o bloqueio, todo o impedimento, tudo que está sendo impedido do milagre chegar na minha vida. Toda a potestade, todo o principado que está impedindo o teu anjo de trazer uma resposta para mim, que seja destronado agora em nome de Jesus, que seja derrubado em nome de Jesus. Que a tua voz de comando faça cessar todo o impedimento em nome de Jesus. Tira do meu coração toda dúvida, toda prisão no passado de derrotas. Eu quero retirar da minha vida a desobediência e eu quero pedir que todo o conselho que eu recebi de pessoas que rejeitam a tua palavra e teu poder cesse na minha mente, no meu coração. Toda palavra de desânimo seja retirada em nome de Jesus. Eu entro agora no lugar da possibilidade e retiro toda a impossibilidade, porque eu sei que o Senhor é Deus. Eu pego as minhas sementes de mostarda, ainda que seja uma fé pequena como uma semente de mostarda. Eu lanço agora no teu altar. Eu quero em nome de Jesus retirar toda a dúvida, todo questionamento, porque eu sei que tu és todo poderoso e o Senhor é aquele que vai agir na minha vida. Em nome de Jesus, eu concordo. Todos os milagres retidos vão ser liberados e todos os bloqueios espirituais caem por terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Receba essa palavra, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida ricamente. Se você gosta da mensagem, se inscreva no canal, deixe teu like, aperte o sininho para você receber as recomendações. Se você quiser aprofundar muito nessa área de libertação, batalha espiritual e cura da alma, não se esqueça, nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.